Diretor Zeral Serviço e Migração, Superintendente-Chefe Agostinho Gomes, atolha a iracneba a jornalista Cira, quarta semana, e edifício Ministério Interior Vila Verde Dili. Agostinho Gomes explica, em atolha o número recensia, captura a Rússia UPF e a lorra o número recensito fulano março, toda quarta semana, e a Rússia dala ilegal e a linha fronteira mota-másin no Bopmeto e Cusi. Cidadão Cira entrega a equipa de saúde para a eximinação COVID-19, a foi na entrega da Polícia e Migração, onde logo o processo de investigação não continua a falha e a entrega do Ministério da Saúde, atolha a iracneba a quarentena. Baseado no Decreto Governo nº 3, barra 2020, efetuado pelo Decreto Presidente, rotando despais ao Ministro Interior nº 19, barra 2020, atolha a cidadão, a Rússia de Sao Nebede, incluindo o Timor-Ruão, a velha Tama, Território Nacional Timor-Leste. Não autoriza o trânsito e a mercadoria e a zona internacional cada lorra quarta. A implementação do estado de emergência, serviço de migração, registro de EMA, total 39 pessoas. Não é, hoje, dados não vem aqui, serviço de migração, registro de Máquina. Mais bem, aliás, também, por exemplo, da Rússia de Comandos, um dado de patrulhamento de fronteiras, a cair, mas a entrega, a informa do serviço de migração, então, há milhares dados. Mas, dados do serviço de migração, em total EMA, 39 pessoas, mas, Tama, ilegalmente, e a Território Nacional Timor-Leste, desde 27 de março, estou em Lorme. Agostinho Gomes acrescenta, antes de que implementa o estado de emergência, Banheira UPF, captura o EMA, Ruma, nebede, Tama, Maiti, Timor-Leste, e o Rússia de Alhano ilegal, sempre entrega, a polícia e a imigração, o de logo o processo de investigação, ter decreto-lei-migração número Sandro-Singhida para a região Rua Sandro-Singhito. Entretanto, o Presidente da República decreta o estado de emergência, a loram-rua-nulure-singual, o fundo de março, o toloram-rua-nulure-singual, em fulano, em abril, em tinangné, ou de limita, o movimento e a comunidade e a fato em público, a tudo prevê na pandemia COVID-19. Na plancha ver, Zoviel da Costa de Emen. Zoviel da Costa de Emen.